Pode atrair, Maurinho? Não! Porra, Julinho! Tô fazendo minhas necessidades aqui, velho! Não, tem que gravar chamada aí! Não, tem que gravar chamada aí! Não, que chamada o quê? Sai daqui, cara! Maurinho não quer gravar chamada, não? Não, cara! Sai daqui! Calma aí chamada, Maurinho! Como, meu irmão? Me deixa aqui! Qual a barra material? Tá desarranjado? Não, cara! Dá licença! Dá licença daqui! Eu vou chamar então! É o quê? Qual o episódio que é, Julinho? É... Qual o episódio, Maurinho? É DJs? Dane-se, cara! Galera! Galera! Próximo episódio do Ambiente de Música DJs! Toda quinta-feira tem episódio novo na sua plataforma de áudio predileta! Valeu, galera!